A partir de abril, gente, do próximo ano, o limite de pontos da CNH vai dobrar, viu? O documento passará a ter aí até 40 pontos como limite para suspensão. Dentre as mudanças que vão passar a valer a partir de 1º de abril do ano que vem, no Código de Trânsito Brasileiro, está o aumento do limite de pontos da Carteira Nacional de Habilitação. Até então, o limite do documento é de um acumulado de 20 pontos. No entanto, com a nova lei, a Carteira de Motorista poderá chegar até os 40 pontos. Vai funcionar assim. Se o motorista não tiver cometido infrações gravíssimas, o documento terá o limite de 40 pontos. Já para os motoristas que cometerem uma infração gravíssima, o limite é de 30 pontos. E para quem tiver mais de duas gravíssimas, 20 pontos. Agora vai ter alteração para 40 pontos a partir da vigência da nova lei. Pessoas que não tomam infrações nem gravíssimas, nem graves, terão 40 pontos diretivos para suspender. Quem toma até uma infração, 30 pontos. E quem toma duas ou mais infrações, 20 pontos. O texto que alterou o Código de Trânsito Brasileiro foi elaborado pela Presidência da República no ano passado. Foi enviado ao Congresso, passou por análise e alterações na Câmara e no Senado. E foi sancionado no mês de outubro. A validade da CNH e as demais mudanças passam a valer a partir de abril do ano que vem. A principal mudança, além da suspensão da Carteira de Habilitação, é a validade do documento. Conforme este advogado explica. Agora teremos três faixas detalhes para a validade. Temos validade de 10 anos, para quem tem até 50 anos de idade. De 5 anos, para quem tem entre 50 e 70. E acima de 70 anos, será 3 anos de validade da CNH.